Bom dia, meu nome é Daniel, sou criatório de conteúdo do canal de Inventos Especiais e Inventos Especiais. Hoje é terça-feira, 11 de janeiro de 2022, hoje é terça-feira. Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Brasília para a nossa segunda investigação de 2022. Lembrando que nós estávamos no Terminal das Açúas, ontem eu contei algumas novidades que vai ter aqui no canal. E agora estamos aqui no Aeroporto Internacional do Brasília. Me sigam no Instagram, viajantes.csl, viajantes.csl. Bem, lembrando que nós já estivemos aqui no Aeroporto Internacional do Brasília, se quiser assistir os vídeos, está na playlist Aeroporto Internacional do Brasília e na playlist meus vídeos, onde vocês podem ver todos os meus vídeos que eu gravei aqui no Aeroporto Internacional do Brasília. E também no Aeroporto Internacional do Brasília, no Sardar da Aguatinga, em cima. E estamos aqui para mostrar, né? Aí já nós temos aqui um latã, eu não sei qual é a linha, não sei qual é o voo, sei que provavelmente o ponto de saída aqui em Brasília. Lembrando que nós estamos na área externa, daqui do Aeroporto Internacional do Brasília. Bem, daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre a situação da empresa Itapenirim, né? Vou, os canais já fizeram já o comentário, principalmente quando a empresa aérea fala de funcionar, fala de operar. E daqui a pouco eu vou fazer um comentário, viu? Aguá!